Tá bom, Mouris, começando mais um vídeo aqui para o canal, mostrando para vocês aqui uma transformação, uma transformação nova, é isso mesmo, a gente resolveu pintar, né, porque chegou agora a época de Natal, mas chegou o ano novo, e quem conhece a gente aqui do canal sabe o quanto a gente gosta, né, de casinha organizada, bonitinha, nem que for com uma tintazinha assim, a gente gosta de fazer para poder deixar organizada. O Nofo tá lá em cima, ó. Mouris, e aí, o que tá fazendo? Tá fazendo aí em cima. Ah, tá pintando esse paredão aí. Meu Deus, que dificuldade, hein? Passamos já verniz aqui, ó. Aí já passou verniz lá nas madeiras, gente, não dá muito para vocês terem noção pelo vídeo, mas depois eu mostro lá de baixo. Passou verniz já? Já, passou, agora tô passando aqui. Para proteger a madeira, né, porque logo vem a chuva, né? Pelo menos já parte. Ficou uma cor bonita, hein, ó. A madeira é dessa cor aqui, gente, ó. O Nofo pintou ela um pouquinho mais escuro, o verniz um pouquinho mais escuro. E aí? Tá ótimo, bora aí, então, mostrar para o pessoal aí como é que vai ficar essa frente aqui. Vocês acompanham com a gente, porque, ó, aqui o Nofo passou seladora. Para quê? Para poder dar uma protegida na parede, né? Tá vendo, ó? Então, ele já pintou ali tudinho, né, ó. Ainda falta o rapaz da eletricidade vir terminar aqui um servicinho para a gente. Aqui vai ser tudo luminária. Ainda não compramos, né? E aqui tomadas. Temos que comprar as luminárias, tomadas, mas primeiro o rapaz da energia tem que vir aqui para finalizar o serviço. De energia. Para tirar aqueles cabos dali, ó. Dentro de casa já terminou, mas aqui fora ainda falta um pouco. E aí a gente tá assim, olha aí. Pintou aqui também. Aí ontem o Nofo começou a pintar aqui, ó. Lá embaixo a gente já finalizou, já pintamos. Olha aqui, então. Vocês vão ver aí, né, como é que tá o antes aqui. Aí também, gente, esses pilares aqui também nós vamos pintar. Aí vamos acompanhando aqui, nós temos que ir no final do vídeo. E tudo diferente. Vamos gravar um antes, né? Para vocês verem como vai ficar depois. Olha a visão daqui, ó. Viram? Então é isso. Já já eu volto com vocês mostrando mais alguma movimentação por aqui. Mores, hoje mais uma partinha aqui da obra, ó. Até o Sr. de Jaume tá por aqui hoje. O Nofo deixou pro Sr. de Jaume fazer aquela parte mais alta. E aí aqui tá assim. Olha lá, Maria. Só tem um pedacinho aqui, ó. E também, eu não sei como ele consegue ficar lá em cima. A Maria tá impressionada aqui. O Nofo consegue ficar lá em cima. Como você consegue, amor? Oi? Como você consegue estar aí em cima? Tô falando do... Ah, do Sr. de Jaume também. Olha o Sr. de Jaume onde tá. O Sr. de Jaume tava ali, hein. Quê? Esses dias também. Aí eu falei, não, tá doido. Esse negócio do Sr. de Jaume não. O Sr. de Jaume já tem experiência, né, amor? Né, Sr. de Jaume? Eu não quero um pedreiro, então. Né, Sr. de Jaume? O Sr. de Jaume já não cai, não. O Sr. de Jaume é... E o Nofo tá fazendo aqui, gente, ó. Com verniz, ó. Vai ficar top, hein. Olha aqui, ó. O antes, ó. Aqui e aqui o depois. Olha a diferença. E aí lá de baixo também. Depois eu vou mostrar pra vocês a diferença dessa parede aqui, ó. E tem uma de tinta. É, aí caiu... Isso aí é, sabe o que é? Os verniz. O vento jogou os verniz. Ah, é, ontem. Ontem. Ontem o vento veio aqui e... Derrubou tudo, Maria. Então é isso, gente. Vamos acompanhando aí. E agora aqui nós estamos fazendo o friso da porta aqui, ó. Pra terminar a pintura aqui da... Da frente da casa. Então o Sr. de Jaume tá fazendo ali. Ele vai fazer o pintor todinho da... Da porta. E depois a gente vai pintar de branco. Aí a gente vai mostrar o resultado pra vocês. Vai ficar top, né, Sr. de Jaume? Tá bom. Olha, meu, gente. Esse... O Sr. de Jaume falou, tá garantido. Ele falou, amor. Não foi um detalhe aí que vai destacar a porta. Eu ia pintar só o paredão. E eu acho que a ideia dele aí vai dar resultado. Vai ficar chique no último, hein. Nós vamos acompanhando aí, gente. E... Bora construir aí, né, Sr. de Jaume? Sr. de Jaume? Bora, bora. E hoje o Sr. de Jaume veio aqui pra fora, ó. Já começou de manhã ali na parte da arinha. O Novo já pintou de branquinho ali, ó. Comecinho da... Começou, né, na lavanderia. Agora o Sr. de Jaume tá aqui. O que ele tá fazendo? Passando verniz. Vou mostrar de partinho pra vocês, ó. Tá fazendo o que aí, Sr. de Jaume? Tô aqui... Pintando aqui os caibos aqui. Ah, tá fazendo uma parte de verniz, ó. É. Olha aí, gente, ó. Tá ficando da hora, hein, Sr. de Jaume? Já vai dar outra cara, né? Bora. Tá pintando. Olha lá. Ali vocês já percebem a diferença, gente, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Porque o Novo passou uma tinta, né? E aqui, olha isso, gente. A diferença, ó. Ai, ficou bonito, né? Agora aqui dentro vou mostrar pra vocês uma coisinha. Ali embaixo eu vou mostrar. Olha a diferença, gente. Que legal, olha. E aqui, ó. O Novo já começou aqui no que, amor? Tá o friso da porta pra fazer um destaque dela. Eu falei aí que eu ia mostrar pra vocês lá de baixo. Mas aí o Novo decidiu pintar de branquinho. Porque aí que acontece já destaca mais, entendeu? Olha, já até começou aqui, ó. E esse sol, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, que solzão. Olha, tá vendo? Aí lá de baixo eu consigo mostrar pra vocês depois que o Novo der a primeira de mão. Né, amor? É. Aí já vai mostrar mais. É. Porque se eu mostrar aqui não vai aparecer tanto. Tem aqui, ó. Ele ainda vai terminar também, esse marronzão. E aí vem o branquinho aqui. Acompanha aí com a gente. Tá ficando top. Gente, hoje o seu Djalma veio colocar, olha aqui, ó. Os acabamentos do muro. Que chama chapinho, olha. Ai, agora vai ficar legal. Ela tá assim, tá vendo? E agora aqui, ó. Vai ficar assim. Ai, que bom. Olha isso. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. Give me all you've got If you're prepared to break the silence I'll be out in the sunshine Running beside the lions I've been feeling down But I've been looking up Afraid to fall God, I've been so down Can you pick me up? Don't let me fall Can you show me how How to fix this mess I'm down and on my knees And I may fall As I'm so close to the dead As I'm so close to the dead Is, I'm so close to the dead Bom, Elisinha, aqui finalizar esse vídeo de hoje, né? Vocês viram aí o tanto de coisinha que a gente fez, né? A gente conseguiu pintar bastante coisa aqui em casa. Pintamos essa parede aqui, ó. Passamos seladora. O Onofi tá quase finalizando já as partes da madeira aqui do telhado. Vai ficar pro próximo vídeo mostrar pra vocês finalizado. E a gente também tá começando já a colocar um piso ali no... Que vai ser o segundo banheiro aqui da casa de cima, né? E por enquanto tá sendo dispensa, mas vai ser banheiro. A gente já tá colocando o piso lá. Estamos colocando o piso ali na arinha de fora. E eu tô gravando pra vocês um outro vídeo pra esse tecno ficar enorme, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Que de alguma forma pode ajudar, né? E obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.